Fala povo, beleza? Bom, estamos aqui na prainha A gente vai conhecer hoje a Graçainha Que é uma prainha pequenininha Escondida lá na Graçainha E aí uma dica legal, hein? Praia de nudismo, hein? Sacanagem, né? Estou aqui com um adepto de nudismo Paulo Otávio! Não é não, não é praia de nudismo não Os assanhados aí já ficaram todos oriçados aí, né? Não é praia de nudismo não Mas é uma praia pequenininha que fica do lado da prainha ali O nome é Graçainha É uma praia bem legal E esse acesso aqui, ó A rua, ela é bem diferente, né? O acesso tem lá pela praia Que vai direto pra Orla Tem por esse caminho aqui que eu acho mais legal E tem uma dificuldadezinha aqui nessa rampinha aqui Mas a saída dessa rampa é bem top Eu particularmente gosto muito Show! Vamos seguindo então Lá pra Graçainha Partiu! Vamos embora! Fala, tem uns carros que vêm até aqui, ó Vamos embora Vamos nessa Caminho bonitinho por aqui também, ó Passando em direção a pousada de mar aqui, ó Por aqui Tá vendo? Caminhozinho é muito top Caminho diferente, né? E a praia logo ele na frente Vamos dar um chego lá Galera, chegamos na prainha Tá ventando um pouquinho hoje aqui, né? Ventando bastante, eu acho Chegamos na prainha Um lugar topzelo que eu particularmente gosto muito dessa praia A praia é bem preferida aí A galera tem filho, né? Criança Quem tem cachorro também É uma praia bem, bem de boa Ó A gente da praia é muito legal Falando cachorro, tem umzinho aqui, ó Legal Top! A praia é muito, muito legal Muito lindona A praia é de boa E esse cantinho aqui, então É mais de boa ainda Pra chegar lá A graçainha Aquela enciadinha lá, ó A gente vai passar por aqui Por essa feira Chegando lá Lembrando que a graçainha fica do lado direito, tá? Lá é o mirante, ó Do outro lado lá é o mirante E aqui do lado direito da praia A graçainha Você vem por esse caminho aqui, ó É de boa Tem um restaurante isso aqui Que é bem legal também Tem vários restaurantes, né? Vários lugares legais Aqui tem umas pousadas por aqui também Que é bem top Olha a água A água tá bem clara, né, Paulo? A água tá clarinha, né? Tá Olha lá Clarinha a água Top demais Tem uma churrasqueira também A galera faz churrasco aqui Nesse ambiente isso aí Legal pra caramba Olha aqui a água Como é que tá? Tá clarinha, cara Dá pra ver muito tartaruga ali de cima Acho bem legal também Esse cantinho aqui A galera costuma mergulhar pra ver tartaruga Acho um ambiente bacana pra caramba A água é bem de boa Bem tranquila Bem clarinha, né? Tem muita vida Bem top, eu gosto Passando por esses restaurantes aqui, ó É tranquilo, tá, galera? Podem vir caminhando E continuar passando aí que é de boa Não é proibido passar por aqui, não Olha aí, galera, olha aí Show Fala aí, fala aí E aí? E aí, galera? Fala aí, fala aí Beleza? Essa aí é a famosa galera do Arraial Aqui com os guardas ambientais ali também Galera da postura Então Passando por aqui Provavelmente não quero perguntar se tem vidro Tem alguma coisa que corte Na bolsa Beleza? Então pode subir com vidro por aqui Legal? Vamos caminhando aí A gente segue pela trilha E olha que o bicho tá maneiro aqui de cima Que irado A água tá linda, né? A água tá muito bonita E a trilha é bem facinho de fazer, né? A trilha é bem de boa, hein? Olha essa água Olha isso Que irado Eu gosto Ali tá a saruga Ali É pequenininha ali Tem uma outra aqui também Que maneiro Legal Graçainha Topzeira A água tá clarinha, né? Que irado Esse caminho aqui é bonitinho pra caramba Faz parte dessas árvores aqui, ó Acho legal Fazer foto então Que irado Aí A trilha é bem de boa O legal dessa trilha também É que O pessoal que vem com criança Pode fazer também Precisa tá De tênis É super tranquila Dá pra vir Na boa A galera tá dando foto ali O pessoal para aqui Pra fazer foto nessa trilha Tem uns pontos assim Que abre Tá um clarão assim Tá bonitão Olha a lista da praia É meio grado Aí várias famílias Você tá vendo Com criança aqui na frente, ó É uma trilha muito tranquila Muito tranquila mesmo Só Quem conhecia a prainha É de boa Criança Só o vento que atrapalha um pouquinho Que amigo É né Um ventinho aí Legal Vamos lá Tem mais vista bonita da praia Olá, tudo bem? Dá Isso aí Vamos nessa Conhecendo aqui Mais uma vista maneira Dá esse clarão assim Dá pra ver A praia aqui é top Acho que é um lugar maneiraço Tem um outro caminho aqui também Pelo caso da esquerda, né? A gente tá seguindo Comentando reto Beleza? Por aqui é tranquilo Você vai acabar Não se perdendo É tranquilo Quem tiver vindo pra cá Não se perde não É um caminho ou outro Que parece que confunde Mas O máximo é esse aqui Vai levar até ali embaixo É um ponto de pesca Aqui embaixo também, ó Tem uma pedra ali embaixo, né? Galera, costuma pescar Ali E ali você viu que não vai ter como Continuar, né? Você volta Segue pela trilha Beleza? Fala aí Oi A vista aqui do Mirante É? Ah, a vista do Mirante Ah, boa, boa Achei que você tava falando Que ali embaixo Tem uma pedra com Tipo, Mirante A vista do Mirante Do outro lado lá, ó Aqui é a praia Cara, a vista daqui É muito bonita Eu acho esses matinhos aqui Bem legais Dá um contraste bacana Com A vegetação desse lado aqui, né? Eu gosto muito dessas árvores Aqui tem algumas Também lá na praia grande Dessa Acho bem legal O que eu acho legal também É porque nessas árvores aqui Essa é uma dica pra galera Que curte animais, né? Cobras Nessas árvores Costuma-se ficar Uma cobra Eu acho que a nome é cobra-sepó Se eu não me engano É cobra-sepó Ela fica paradinha Se ela é verdinha também Ela fica paradinha E aí você olha Os galhos Você pensa que também Faz parte da árvore Só que é uma cobra Eu passei por isso Lá na praia grande A gente caminhando Aí tinha um galho parado Assim Eu fui e bati A mão no galho E aí eu senti O galho se mexendo Correndo Era uma cobrinha Pequenininha, cara Só que ela era verdinha Então ela se camuflava Nessas árvorezinhas aqui, ó Nessas árvores Eu achava muito legal Só que eu nunca consegui ver Ela parada Fingindo ser um galho, né? E eu só bati a mão nela Mas deve ser maneiro ver E quem vê muito isso É o Luiz E o Vinícius O biólogo Eles têm um olho clínico Pra isso, cara Eles estão andando Do nada eles conseguem enxergar Uma cobra E um bicho Alguma coisa É impressionante Eles têm faro pra isso Eu nunca tive oportunidade de ver Nunca O Vinícius recentemente Viu um gambá Eu acho Cara, muito legal Eu nunca vi Achei uma loucura de ver Mas Quem sabe um dia, né? Tem um gambá Então uma cobra maneira Assim E ele sabe o nome Tudo lá Se é coral Se é falsa coral Eu não sei nada Eu só consigo ver Se for uma cobra Eu meto o pé, parceiro Sabe, correndo Vou esperar Pra ver se é falsa coral Meto o pé Não é não? Mas aí Chegamos aí Na praia de nudismo Eu falei praia de nudismo A galera ficou doida, né? Os tarados aí Ficaram dois já Praia de nudismo Não, galera Praia de nudismo não Porque ela é bem isolada Ela é bem top Olha essa vista Olha essa vista, meu camarada Aí, minha amiga Você tá afim de Achar um lugar legal Pra você Mergulhar E eu fazer suas fotos Olha isso Olha que água clara Muito top, né? Então chegou lá Vamos lá nessa praia Pra gente ver qual é O Paulo Otávio Tá lá na frente já Correndo aqui Esse lugarzinho aqui É legal pro caramba Esse cantinho aqui Eu gosto dessa Passa por aqui Aqui dá pra fazer umas fotos Bem legais também Olha só Dá pra fazer umas fotos Muito maneiras aqui A gente vai andando Pra ver se também é legal Olha que legal A água é bem clarinha, né, cara? Popzeiro Tá descendo ali Vamos embora, hein? Começa Continuamos a caminhada Não chegou lá embaixo Você percebe que a areia aqui Ela é um pouquinho mais escura A mulherada Que gosta de fazer foto Essa praia aqui Eu acho muito legal Pra fazer Porque Como a areia Ela é escura E a água, né As ondas vão batendo E a espuma Fica branca Branquinha Então o contraste Com o mar Fica sensacional Acho muito top Um top mesmo Aqui, ó Chegou aqui Olha isso Percebe já que o contraste Com a areia Ela é grande, ó Por conta dessa espuma Branca, né E a areia amarela Então dá pra ver De forma mais nítida Legal, né? Eu vou filmar de lá pra cá A favor da luz Do sol Pra vocês verem Como que Que a água tá clara E o diferente daqui Também são essas pedras, ó Diferente de qualquer outra praia Aqui em Arraial Essas pedras aqui Elas dão charme Todo especial A graçainha Bem diferente mesmo São pedras Pontudinhas, tá vendo? Algumas redondinhas Acho muito legal isso Então vamos subindo aqui, ó Vou filmar aqui de cima Pra vocês Verem aí, ó Chegando esse ângulo da praia Olha isso Olha que legal Vou falar aí com vocês, ó A areia, ela é bem amarela, né Mais escura Então esse contraste Com a linha da água Fica bem visível É bem mais legal Eu particularmente gosto mais Com essa cor aí Com essa tonalidade de areia Pra fazer foto na praia Show de bola? Legal, né? Essa praia aqui Essa praia Praia aqui Ela é muito utilizada Também pelos pescadores de Arraial A galera que pesca ali na prainha Eles vêm pra cá, né? Trazem a rede até aqui A canoa até aqui Fazem um cerco aqui E puxam Aqui mesmo A rede Trazem a rede por aqui E dá muito peixe aqui É muito, muito legal A galera Vem mergulhar que sabe Tem muita tartaruga Muita vida marinha aqui É bem top Eu particularmente gosto pra caramba Desse canto aqui, né? Porque é bem isolado Tem sido descoberto a cada dia, né? Pelo pessoal que vem pra cá Pessoal que vem filmando A galera de fora filma Começa a divulgar Mas há alguns anos atrás Isso aqui era bem escondidinho Só quem era da Arraial A gente sabia O que frequentava Arraial Há muitos anos, né? E esse paraíso Tem que continuar sendo preservado É importante sempre falar isso Deixem o seu lixo Na sacola Evita trazer muito lixo pra cá E sem sacola plástica Pra na hora que você puder Ir embora Você tá levando o seu lixo E não deixar nada por aqui Show? Tchau, a tartaruga aqui, ó Aqui a frente Olha que legal Ali, ali, ali Ah, que maneiro Deixa eu chamar ali, peraí Ó, chega aqui pra poder Se eu consigo Me aproximar dela Olha que legal Que maneiro Tartaruga bem pertinho da gente, olha Olha isso, gente A tartaruga aqui na frente, olha Que virada Ó Muito legal, né? Olha ali, pessoal A tartaruga ali, ó Tem ali, ó Aqui na frente, cara Que maneiro Que maneiro Isso aí, graça Legal, né? Essa praia aqui É muito legal Dá pra fazer um snorkel Muito bacana por aqui também, ó Pra vocês que gostam de mergulhar A galera que curte mergulho aí Dá pra vir por aqui Mergulhar ali Pra ver a tartaruga Aqui pertinho, ó Do seu lado Não precisa nem andar muito Daqui você vê a tartaruga É bem top Tem mais uma ali na frente também Tem um casal ali também, ó Tem uma tartaruga ali na frente Demais, né? Bom, galera Fico por aqui Uma trilha bem curtinha Bem fácil de achar aqui em Arraio do Cabo A Graçainha É um lugar que eu acho fantástico Então você tá vindo aqui na prainha Entrada da cidade Chegou aqui do lado direito Faz essa trilha curtinha Vem aqui Tira umas fotos Curte o lugar E leva o seu lixo de volta Beleza? E lembrando também Não pode tocar nas tartarugas, tá? Pode tocar Elas são bem mansinhas Se aproximam Mas não pode tocar nelas, não Show? Bom, se inscreve no nosso canal Deixe seu joinha aí E deixa nos comentários Alguma dica legal Que você sabe de Arraial Que a gente ainda não falou por aqui Algum comentário bacana Alguma coisa que não foi falado Ou algo que foi falado Mas que você quer que aprofunde mais Algum assunto bacana Deixa nos comentários lá Que a gente vai tentar fazer Com certeza Mais vídeos aí bacanas Pra tá informando a galera Que tá vindo pra Arraial Que tá conhecendo a cidade Quer conhecer mais daqui Beleza? Abraço Fica com Deus Fui Valeu Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus